O dia que caiu uma criança aleatória no meu time, fui zoar e ela chamou o pai pra brigar comigo. O que é, malandro? O que é? Como é que você deixa eu pro jogar um tipo de jogo desse, cara? Vem aí de casa me cobrar. Me passa seu endereço. Aí, mano, grita por trás de um computador mesmo, mano, se fosse frente a frente que eu ia te cobrar. Tá, porô, passa seu endereço aí. Ah, fita, minha amiga. Sua bicha. Passa o endereço, sua bicha. Eu sou a bicha. Travessa na rua minha. Pode anotar aí. Rua, travessa a rua minha. Aonde que você mora, seu rombado? Na rua, travessa na rua minha. Aonde que fica essa p... Salve, galera! Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês a Binomo, que é um aplicativo de negociações em que vocês podem começar a investir. E ele funciona da seguinte forma. Você analisa as ações da empresa e tudo que você precisa fazer é prever onde os gráficos sobem ou descem. Se você acertar na sua previsão, você lucra. E o melhor é que vocês podem se registrar usando o meu link na descrição e já começar com 4 mil na conta demo pra ir treinando, caso você seja um iniciante. E quando você se sentir confiante, aí sim você pode fazer o primeiro depósito. Que inclusive, especialmente aqui, tem o meu código onde vocês dobram o valor do primeiro depósito, que é no mínimo 40 reais. Ou seja, você não precisa de muito pra começar a investir. O aplicativo se chama plataforma de negociações Binomo. É gratuito pra baixar e tá disponível no iOS ou Android. O saque é super rápido. Você faz em alguns minutos e recebe até 3 dias na sua conta bancária ou PayPal. E a novidade é que nesse mês de dezembro, no dia 13, a Binomo vai estar lançando a Copa Mundial de Trade em 21. Os traders vão competir pelo maior prêmio da história da plataforma. Lembrando que vocês podem se registrar com o meu link na descrição. Eu já sou um binomista. E você? Eu tô passando. Eu tô passando. Eu tô passando. Você vai fazer o meu, mas não. Ela é dopa, passa, passa, passa. Eu tô passando. Não vou passar. Que eu tô passando. Pra você? É ou. É, eu vou sentir. É ou doa. Persegar é o nosso, eu vou assistir o meu Oi. einer Messenger Liberty prospects ännuуже Casulo Eu vou começar o vídeo agora, você pode participar? Por favor. Pode? Então vai sim. Não, deixa eu falar Se não você conta uma história Eu não consigo falar O maluco diga até o Rodrigo Eu achei a sua voz bonita Por isso que eu quero que você participe Porque a galera que assiste gosta de ver vídeo com Gente que tem a voz assim, tá ligado Pode começar, Killer Fala aí, galera, Rodrigo LS na área E dessa vez, galera, eu tô trazendo aqui Mais uma gameplay de Rainbow Six pro canal E dessa vez, eu quero fazer uma série Dessa vez, eu vou fazer uma série de Rainbow Six Só que é uma série nova Então dessa vez eu tô fazendo aí uma série Que é de como matar seus aliados no Rainbow Six Dessa vez, galera A nossa vítima, esse aqui, ó X, X, Underline Killer, Underline B, Underline 13, galera É isso mesmo É isso mesmo Killer, vem aqui que você vai participar da minha série, mano Como matar seus aliados no Rainbow Six É o nome da minha série Pera aí, eu vou tá aqui, ó Gravando Pode matar, Killer, pra fazer minha série? Pera aí, que eu vou... Quais são as suas últimas palavras? Ô, ô, mas, mas, minhas últimas palavras? É, aqui pro microfone, no microfone Fala no microfone É, 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 eu não vou morrer Tem um inimigo ali, ó Imagina o cara E aí, mano, você me matou, Killer Ah, Killer Ele tá ali, ele tá ali, velho Ele tá ali, ele tá ali, meu Deus Meu Deus, cara Ah, você já morreu, mano? Eu já morri Pô, sua voz é muito foda, velho É, eu não sei, obrigado, obrigado Eu sou obrigado a falar Sua voz tá uma porra Ô, 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 só não pode me matar Sim Nossa, olha aqui Olha como esse jogo é mentiroso, velho É, fala isso Mata, mata, mata Mata, mata Que isso, mano? Mata, mata, mano Mata, velho Matei, 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 mano Boa, boa, velho Eu sou bom, mano Eu sou bom, eu sou bom Eu sou bom, eu sou bom Joga muito, joga muito, joga muito Viu, ó, cabala Olha lá, eu queria canal no YouTube, ó Ah, meu puro Ô, ô, tô tomando um tiro Da onde? Calma, 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 calma Cara, tá tudo dentro, cara Calma, 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 calma Calma Para de gritar, mano Que lixo, cara Calma aí, calma aí Ô, ô, Adri, como é que chama seu canal? Não vou falar Ei, velho, não pode me ajudar aqui Que a câmera aqui Não vou falar, cara Então eu não vou inscrever no seu canal Não, não, vou falar, vou falar O nome do meu canal é Igor BMX Nossa Eu escrevi, disse, criar uma foto Para mim, mas eu vou Vou escrever aqui no meu pai mesmo Não tem problema Aqui, ativar o negócio Aí quando lançar um vídeo eu vou ver, tá? Isso aí não é meu canal não Meu canal é... Rodrigo Alias Você é mentiroso Você é um mentiroso Viu? Aqui, eu sei aqui Olha, espera aí Ô, eu chamo de mentiroso, velho Ninguém chama o meu amigo de mentiroso Ô, moleque Não, não Ah, velho Ah, velho, para com isso Quero dar uns gritinhos, mano Parece um gato morrendo Ô, Zumaque, se você matar ele Você sabe que você toma barra, né? Ô, Killer, você tem alguma irmã? Eu também Ele tinha... Passa um... Passa um... Passa um número dela aí, pô WhatsApp, pra mim Boa louca Quero, quero Quero Pera aí, rapidinho, tá? Deixa eu ver Estou falando de quem, mano? Da irmã dele Será que ele vai chamar mesmo? Ô Alô Ô, Geraina É a irmã do Killer? É... Eu e minha amiga Minha amiga também tá ouvindo Também tá ouvindo? Tá Conseguimos duas, então Conseguimos, hein? E... No número de você, entendeu? Que ele concedeu a benção de você Me diga... Me diga uma coisa Vocês estão sozinhas, hein? Não, tá Eu, meu filho, meu irmão Minha mãe, lá E vocês são solteiras? Meu, deixa eu falar Meu domicilio, depois vocês conversam comigo 9 e 1... Não, 31, 9 e 1 31? Eu não sei Eu tenho que andar rápido Eu vou pro aniversário Minha prima de 15 anos Daqui a pouco Quantos anos você tem, minha filha? Fala aí, fala aí Rapaziada, tô gravando isso aqui pós-vídeo Pra avisar que esse vídeo aí, mano Eu tô repostando ele porque o YouTube excluiu Mas esse vídeo de 2017 Nessa época eu tinha Ou era 16 ou era 17 anos Um dos dois Eu não sei se eu já tinha feito aniversário Então antes que os caras vêm falar Ah, Rodrigo, não sei o quê Olha as piadas que você tava fazendo Eu era novinho nessa época aí Desse vídeo Só vê minha voz que mudou pra caramba Antes que dê treta Continue vendo o vídeo Fala aí Trinta e um Nove e um Nove e um Quarenta Aham Rainbow Six também une as pessoas O cara tá reforçando Não reforça aí não, Killer Tá louco? Ô, louco Que da sua amiga? Que do Rodrigo, velho Que do nome da minha amiga Eu faço pelo meu ataque Eu abro da sua amiga também Porque se a gente não der certo, entendeu Tem que ter a reserva ali Uuuu Famoso safadão Passou o número dela pelo WhatsApp mesmo Hum, então tá bom Cara, ela mandou o memo, velho Que porra Ha, rapaziada E cá estou eu pra, sei lá Explicar pra vocês Deve que tá curioso O que deu, né Porque vocês viram ali Eu botei que o vídeo é de 2017 Qual o que aconteceu depois Aconteceu que Basicamente a menina A gente Eu realmente falei com ela no WhatsApp Mas só pra avisar Que eu ia postar o vídeo E é isso Não teve muito nada além Ela era lá de outro estado Muito longe E ela tá lá no nosso grupo De WhatsApp hoje em dia Dos inscritos Se você quiser entrar no grupo De WhatsApp É só ver as minhas lives Que eu faço todo dia Na buia Segue nós lá Tá aqui o link na descrição Bota Rodrigo DS E é isso Me segue aqui no Instagram também Tem gente que pergunta Até hoje pra mim A treta do Gilson Ah, o que aconteceu Que o Gilson foi preso O Gilson, né A treta da sua esposa Tá lá no meu Instagram Me segue Pô, só me seguir Tá aí também Bota lá Rodrigo DS E me ache tudo quanto é canto Tá bom, gente? Ó, uma boa noite pra vocês E deixa o like Se é que você tá vendo O vídeo há muito